Olá malta do Aço! Mais uma vez aqui no ateliê do João. E vocês pelo título já viram que vai dar treta. Vai dar treta que eu já fui entrujado, já fui engrupido. Para vocês verem que eu leio os vossos comentários. Olha o que eu trouxe para o João. A dizer é que o João está com a bochinha, olha. Tens tratar do João com a Proda. Eu e a Proda nos vamos tratar do João. Olha, gostas de morango? Ah, gostas de morango. Fica por aí. Isto é só uma brincadeira à parte. Vamos já falar sobre o meu... Brincadeira à parte! Vamos já falar sobre o meu CC e de um acontecimento... Chato! Chato! Vai, fica por aí! Então vá lá! Vamos já começar o vídeo. Como vocês veem aqui o Passat já está com a frente reparada. Aqui o meu amigo John, que é um espetáculo. Além de me facultar aqui o sítio para a gente fazer reparação, ainda arranjou um bate-chapa que... Um verdadeiro bate-chapa! Bateu! 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 E desempenou aqui a frentezinha toda. Deu aqui mais um toquezinho. Deu aqui mais um toquezinho, que aqui também estava torto. E aqui o capô também tinha empurrado esta parte ligeiramente. E tratou aqui da frente toda. João, o que é que ele disse em relação a isto? Deu muito trabalho? Deu pouco trabalho? Deu algum trabalho. Por acaso era um verdadeiro bate-chapa, já um senhor com 60 anos, que mora aqui perto. Daqueles cotas da antiga. É mesmo verdadeiro bate-chapa. Porque ninguém queria mexer neste capô. Sim! Está muito trabalho, não sei quê... Mete novo! E hoje em dia, os capôs são baratos. Este não, porque é um Passat CC é caro. Mas um capô custa 70 euros ou 100 euros. E ninguém quer reparar isto. Este era tipo quanto? Este é de concorrência à volta dos 300 euros, novo à volta dos 600. Oh glória! E então, pá, este senhor, o senhor Manuel, esteve aqui e mexeu aqui do capô. Entretanto, depois acertou isto tudo, meteu a frente, e pá, depois telefonou-me a dizer que estava aqui com alguma dificuldade. Porquê? Pá, temos aqui o nosso para-choques, não é? Aqui todo porreiro. Mas depois quando chegámos àquele lado, o para-choques parece que teve um pouquinho de problema. Esta é a parte que o João vem dar à pissada. E porquê? Diz lá, João, eu venho de... Avisei! Eu venho de te avisei! Avisei! O barato sai caro. E eu, na altura, o João tinha-me dito que o para-choques não era assim tão fácil de arranjar precisamente por ser um Passat CC. E por não ter a história dos válvulas faróis. Sim, sim, sim. E eu disse, é pá, deixa claro que eu vejo no OLX, pá, cá por poupar uns cobres. Ele disse, olha lá, cá às vezes há para-choques. É pá, foi mesmo tal e igual como eu me disse. Que há pessoal que repara os para-choques e envia como se estivessem bons. Eu, não, não, é a cúnfia. É a cúnfia. Então temos aqui a cúnfia, João. Me desvenda aí. O que é que aconteceu? A gente, por acaso, não vimos quando estivemos aqui e mexemos no para-choques, pendurámos isto aqui. Nem vimos. Parecia mesmo que estava bom não. Isto aqui foi tudo endritado, como vocês podem ver, pá, teve que ser tudo mexido. E trabalhei aqui uma peça que é o encaixe do para-choques. E o para-choques, tal e igual como aquela ponta, é só chegar e encaixar. E quando tentámos meter aqui o para-choques, portanto, faltava aqui um bocadinho do para-choques. Ok. Ok, não encaixava nenhum. Pá, nós tentámos. Não vamos aqui agora estar a fazer força para não dar aqui cabo da peça que foi reparada. Do tamanho que foi feito. E falta aqui um dedo. E nós fomos tentar perceber. Porquê? Porquê. E o senhor Manuel é que me explicou. Ele fez o molde em cartão, depois fez o molde em chapa. Ok. E meteu o molde daquele lado e meteu o molde deste. Quando meteu o molde, para aí de filmar que a gente agora vamos tirar o para-choques que é para mostrar o que é que está aqui de trás. Ah, ok, ok. Então vamos desmontar o para-choques. Já temos aqui o para-choques fora. Cortámos esta parte que falei só para vocês. É para fixe. É para fixe. O que é que aconteceu aqui? Primeiro, primeiro algoritmo de gado. Temos aqui, não era fácil de encontrar um para-choques sem lava-faróis. Sem lava-faróis, sim, sim, sim. Pronto. Então o que é que fizeram? Cortaram aqui dois bocadinhos de chapa, de plástico. De plástico. Meteram aqui por dentro e soldaram. Já. Pronto. E o que é que acontece? Se repararmos aqui, isto foi tudo soldado e tudo feito. Ok. Epá, eu quando vi isto aqui dos lava-faróis, a gente tinha que reparar isto logo dos lava-faróis, mas como não conseguimos arranjar um para-choques sem lava-faróis, se isto tivesse relativamente bem feito, bem feito e tal. Também não era por aí que a gente não ia pintar. Agora aqui, a gente não reparou, foi neste plástico soldado. Temos aqui o para-choques velho. Temos aqui o para-choques velho. A gente não reparou, foi neste plástico soldado. Temos aqui o para-choques velho. Temos aqui o para-choques velho. Não tem nada a ver, esta peça foi toda feita em plástico, ou seja, dobraram, vincaram, vulcanizaram aqui e fizeram este trabalho. Resumindo, levei com o truque, como o João disse. E depois foste a autoapartes comprar outros. Agora admito, agora admito, o homem avisou-me e eu quis poupar, resumindo, comprei um usado, atei com um usado, vai fora, vai para o contentor e tive que voltar a comprar um novo. Jhonny, agora temos 3 para-choques, o meu partido, um reparado e um novo. Vivendo e aprendendo. Vamos fazer o unboxing? Sim, olha, se me permito eu seguro aqui a câmara e ajudo só a rasgar. E vai ver que isto encaixa ali à primeira sem stress. Pois. Isto está ali com os choques. Eu seguro o para-choques. Aqui está o para-choques NUV. Sem lava-faróis e com um buraco para os chansores. Sim. Deixa-me rasgar aqui, corta aí. Aí está. Um verdadeiro sem lava-faróis. Fitting instructions. E agora é só chegar, encaixar. Aqui já está. Encaixa aí, encaixa aí. E encaixa aqui. Pronto, assim sim. Agora está no sítio. Assim sim. Falta pôr a grelha, pintar a grelha, pintar o para-choques e pintar aqui a frente. Pronto, já vai ter que ser isto tudo pintado. Vá João, podes dizer assim. Eu bem que avisei. Eu avisei. Ias gastar dinheiro duas vezes. Eu avisei. Pronto. Malta, notas finais. Analisem bem. Eu não vou estar a dizer onde é que comprei a casa. A casa que comprei. No LX, não vou estar a dizer porque... Somos 100 mil e 100 mil fazem muito barulho. Portanto, o conselho que eu vou deixar é. Fete atenção! Fete atenção! É o conselho que eu posso dar para não filmar. Olha aí, João, estragas tudo. Em relação... Ah, outra coisa que eu também li nos vossos comentários. Vocês criticaram de eu usar o farol DEP. Jone. Opa, é assim. Defende-me, Jone. A DEP, boa e DEP, má. Exatamente. Foi o que eu tentei dizer, mas eles não me ouvem. Se estiveres a comprar um farol de um Renault 5 de DEP, a qualidade não é muito boa. Pois. Porque é um farol... Se já estás a falar de um farol original que custa 30 euros, mas comprar um farol de 10 euros, não pode ser bom. Não pode ser bom. Quando estás a falar de um farol que custa 500 euros, um farol, no caso deste, custa 100 e muitos euros, é um farol bom. Aliás, tu não consegues perceber a diferença entre o original e aquele farol. Sim, deixa lá sim. Agora, se estiveres a falar de um farol de 10 euros... Não é? Não há marisco. Não há. Isto é a mesma coisa que o Samsung. Tens um Samsung de 100 euros e um Samsung de 10 euros. Claro. O 10 euros não tem o mesmo acabamento que tem um Samsung de 100. Exatamente. E são os dois Samsung. E, portanto, só se estiver a comprar um farol de um Opel Corsa, de um Renault 5, de um clio, é pá, não há milagres. Também já estou a falar de um farol de origem. Já é barato e ainda vou comprar um momento. Não dá muito, não é? Bem, olha, foi um vídeo explicativo do truque, do truque que eu levei no OLX. Agora, o próximo passo é pintura. Possivelmente não vou conseguir filmar, porque o João vai me arranjar um pintor também daqueles da velha guarda que me vai tratar aqui do meu passado CC. Essa malta não gosta de YouTube, não está para câmaras. Não está para câmaras. Mas pronto, o passado CC está praticamente pronto. Para-choques no sítio, faltas grelhas, pintura e está feito. Vai, malta. Fazemos um vídeo para o passado CC, caralho. Sim, mas podemos fazer um vídeo rápido, ou se fosse uma história ou uma coisa assim, para não ser só um vídeo com o passado CC a dar a voltar a rotura. Ah, eu vou perder uns quilos, avisei a malta. Já. Já lhe dei a proteína. Depois a gente dá-lhe uns queimadores de calorias para o gajo começar a ir aí abaixo. Vá, malta. Fiquem bem. Olha, estamos aqui a tirar a grelha que vai para o para-choques novo. Malta, fiquem bem. Um grande abraço. Tchau, ok. Fiquem bem.